Música Eu perdi a hora Quente demais para dormir O tempo está indo embora Música Parece que a minha alma Em aço Se transformou Música Eu ainda tenho as cicatrizes Que o sol Não curou Música Já não há mais sentido Hoje quer Que eu vá Música Ainda não está escuro Mas está chegando lá Música Música Seu senso humanitário Derreteu com o calor Por trás de cada sorriso Se esconde um tipo de dor Música Ela me escreveu uma carta Ela foi tão gentil Música Colocou em palavras Música Até o que nunca sentiu Música Música Eu só não sei porquê Eu deveria Eu deveria Me voltar Ainda não está escuro Música Música Eu estive em Belo Horizonte Música Eu vaciei por país Música Música Eu cruzei tantos rios Música Mas eu nunca procurei por nada Música Nos olhos de ninguém Música Algumas vezes o meu fardo É muito maior Do que eu posso carregar Música 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.